A estrutura da segunda edição do Caju Festimel montada na Avenida Severo Eulalho conta com vários estandes para exposição e comercialização de produtos da apicultura, caju cultura e do artesanato do sul do Piauí. Vários foram os órgãos presentes no evento, como a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que apoia o compromisso com a produção do campo. O SEBRAE Piauí vai apresentar, durante os três dias de Caju Festimel, os projetos de caju cultura e apicultura que a instituição apoia, além de trabalhos executados junto a outros segmentos na microrregião. O Piauí é um dos estados com melhor desempenho na cadeia produtiva da caju cultura, e um dos destaques na Avenida Severo Eulalho é o estande da Central de Cooperativas dos Cajucultores do Estado do Piauí, a Coca Jupe. A Central traz novidades para os visitantes este ano. Agora também está dando um passo fundamental, porque até então o Piauí era conhecido apenas como produtor de castanha de caju, e agora nós já demos um passo fundamental na questão do beneficiamento da castanha, e o nosso próximo passo é o beneficiamento do peduncle, e deixando assim de ser apenas um fornecedor de matéria-prima, fornecendo amêndoas e também a cajuína, que é um produto de excelente qualidade, que é uma invenção nossa aqui do Piauí, e que com certeza tem um mercado aberto para absorver toda a nossa produção de cajuína do Piauí. A região de Picos é uma das maiores produtoras de mel do país. De acordo com o levantamento do IBGE realizado em 2009, a cidade produz anualmente cerca de 470 mil quilos de mel. Segundo o diretor da Casa Apis, mais de mil apicultores estão envolvidos na atividade na região, e o Cajufeste Mel é uma oportunidade para demonstrar esse trabalho. Prova que esse empreendimento, que esse evento veio para entrar no nosso calendário de evento, e trazendo aí a grande importância que é essas duas cadeias produtivas, da apicultura e da caju cultura, que elas representam aqui para a nossa região, principalmente nessa questão da geração de trabalho, renda, e oportunizando um evento como esse, que nos dá essa oportunidade de que a gente possa mostrar a nossa cultura, a nossa potencialidade. Mostrar para o Brasil e para o mundo a qualidade do mel e do caju produzido na região de Picos. Esse é o grande objetivo do segundo Caju Feste Mel. No evento, mais de 40 expositores aproveitam o momento para fazer grandes negócios. Não tenho dúvida disso. Inclusive, por incrível que pareça, o povo de Picos mesmo, às vezes, tem coisa que desconhece. Então, o Caju Feste Mel é uma oportunidade que todo mundo tem acesso às empresas de Picos. O evento também conta com a participação de representantes de outras cidades da região. A cidade de Jaicós está apresentando o projeto Protagonista Juvenil na Escola, desenvolvido na unidade escolar Joaquim Francisco Paiva, na localidade Lagoa do Sabino. Esta é uma das cadeias produtivas que nós temos uma atenção muito especial devido ao grande número de famílias envolvidas, devido a grandes possibilidades e alternativas que a cadeia do Caju oferece e devido a sua importância social. Além dos estandes para a divulgação das potencialidades, da região de Picos, o segundo Caju Feste Mel conta com uma vasta praça de alimentação que pode se encontrar desde a comida típica ao sushi.